Tô viajando, cara, e tá acontecendo muita coisa maluca em minha vida. Tô viajando pra caralho. Meu show tem de tudo. Todo lugar que eu vou, meu show tem de tudo. Só acontece coisa absurda. Teve um cara, eu fiz um show no Acre, semana passada, mês passado. Tem alguém do Acre aqui, não? Não, não vai ter. Quem tá cuidando lá se vier alguém do Acre aqui? Você é do Acre? Que legal, que lugar do Acre? Rio Branco? Rio Branco? Viu? O Acre existe, tá aí, ó. Você é de lá mesmo? Sério, moça? Qual é o seu nome? Solange, você é do Acre mesmo? Rio Branco? Nossa, e você nem é feia. Nem parece um dinossauro, você. Não, e que coisa louca. Júpiter, no meio do... Eu tava fazendo um show, 10 minutos, 10 minutos de show, o cara teve um ataque epilético no meio do show. Um ataque no meio. Juro, eu não tava vendo as luzes na minha cara, eu não consigo enxergar quem tá na frente aqui. E as luzes muito fora do teatro. E eu fazendo essa piada aqui, do nada, eu ouvi um... Aí, porra, primeiro... É, você foda-se, continuei. Mais 10 minutos... Aí eu pensei, porra, tão gostando pra caralho. Aí não deu, cara, porque fiz mais um pouquinho, mais um pouquinho, deixa o cara... Aí eu falei, acenda a luz. Quando acendeu a luz, no meio tinha um cara passando mal, todo esticado aqui, ó. E a mulher abanando o cara. Eu falei, é, o que que deu? Era, ele teve um ataque no meio do show. E eu falei, eu tô vendo? Mas por que no meu show? Pô, dá um ataque em outro, caralho. Aí, papai, acendei mais luzes, parei no show. Isso pra você, Solange, presta atenção. Deve ser teu parente lá. Aí disse assim, pô, fiquei apavorado. Eu nunca tinha visto um ataque epilético na minha vida. E o cara, ah, e a mulher abanando. Aí eu disse, sim, tinha dois médicos na plateia. Os médicos vieram pra atender o cara. E aí, e eu, louco, vendo o cara muito doido, passando mal. E a turma do Acre é ruim. Ele chegava e falava, vem, senhora, vamos tirar uma foto. Falei, o cara tá morrendo. Eles falaram, foda-se, ele não vai compartilhar mesmo. Falei, meu Deus, que pessoal ruim, velho. Aí, veio o SAMU, tirou o cara, os médicos, parará, parará, parará. Depois a produção foi atrás, eu pedi pra produção ir atrás do cara. E o cara tá bem, o cara tá legal. Hoje em dia ele tá tomando os remédios, tá legal. Assim. Pensando friamente. Vai parecer pau no cu que eu vou falar? Um pouquinho. Mas eu torci só um pouquinho pra ele morrer. Desculpa, Solange, é teu parente. Porque se ele morre no meu show, ia ser muito engraçado. Não, ia ser pauta pra um monte de jornal. Imagine! Comediante que mata de rir. No Acre, papai, no Acre. E aí, vamos.